agora eu vou levar 17 caixas para a roça rapaziada vamos ver como é que eu vou fazer para levar chega para cá oh deixa eu organizar aqui para o dedinho um ligeirinho viu para levar 17 caixinhas para dentro dos campos é deixa eu colocar aqui esse modelo ó assim é melhor do que levar a 12 porque você levando só a 12 você cansa de mau braço levando a 16 ou 17 o cara não cansa muito não já vai eu já estava colocando errado mas faz parte hum assim ó assim ó hum deixa eu colocar essa outra aqui que essa eu coloquei errado não vai acertar 7 essa outra vai aqui ó e essa outra vai aqui ó e a outra vai na cabeça mais só mas só que eu só vou levar 16 meses organizou aqui bem na modinha pegou aqui ó e nós vamos até para a lua e é isso aí chama na volta e causa a sala na volta e aí e aí e aí